Leitinho! Leitinho! Agora não begui, vai sair queimando sua boca. Esse eu fiz pra gente mesmo comer em casa, então não se preocupei muito em caprichar, mas vou mostrar pra vocês aí cortando como ficou dentro, porque no vídeo anterior não deu. Gente, ó, esse aqui eu fiz, eu acabei dando estragadinha nele, né? Mas esse tá com dois recheios. Esse recheio aqui dele é de trufa. Esse daqui é trufa de óleo e esse daqui é aquela trufa de confete, né? MM. MM é marca. MM. MM é marca. MM. Mas olha aí, eu vou cortar uma fatia pra vocês. Eita! Cortei a fatia certinha. Ficou na geladeira, tá durinho. Ficou na geladeira, é verdade. Olha que delícia, gente. É uma purépa quente e gelada. Olha aqui, vou passar o dedinho. Passou o dedinho. Hum, até o nariz. Gente, ó. Que delícia. Bem, gente, eu percebi que no vídeo eu esqueci de falar pra vocês valores. E eu disse que ia falar o valor que a gente gastou nessa cesta. Espero que todos acompanhem esse vídeo, que viu o vídeo anterior, consiga ver o valor que gastou nessa, porque a gente notou que não colocamos o valor. Bem, aqui ó, a gente comprou, na verdade ela comprou, nessa loja, ela comprou os tabletes. Tá vendo aqui? Os tabletes pra fazer o recheio. Ela comprou a caixa de bombom, aquele bombom cereja e o Nescau, aquela garrafinha de Nescau. Ela gastou 24,95. Aqui ela comprou o creme de leite. O valor do creme de leite, 2,79. E a cobertura de chocolate branco, 25,90. Que é aquela cobertura pra fazer a casquinha do chocolate. Tá? Esse foi na Tacadão e esse aqui foi na Americana. Aí ela comprou também, aqui ó, o bombom, na Americana. Uma caixa de bombom, ela pagou... Que ela comprou, ela pagou 9,99 na caixa de bombom. Tá? Eu coloquei aqui, mas 9,99. E o ursino, ela conseguiu, ainda bem que abaixou o preço. Ela comprou no sábado, então ela pagou 20 reais, né? Porque uns centavos eles não devolveram. E gastou mais 70 e 6,10. Eu vou mostrar aí pra vocês agora, no vídeo. Numa loja que ela comprou as embalagens porante pra chocolate. Comprou também as forminhas. Comprou também as forminhas. Então, nessa loja ela gastou esse valor. Eu vou fazer a conta aqui e vou mostrar pra vocês o valor que ela gastou pra fazer esta cesta. O valor gasto foi 159,72 centavos. É uma ideia que a gente quis passar pra vocês. Espero que vocês gostem. Um beijinho e até! Tchau! 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 Tchau!